Bom dia pessoal, isso aqui é a transporte duplo Sansei SA-0303D, um cliente aí está com dificuldade de montar a máquina, então eu estou fazendo esse filminho para instruí-lo. Bom, vamos começar aqui pelo pedal, é muito importante que tenha uma travessa aí, essa travessa aqui, para ela ficar confortável para a costureira trabalhar, deve-se colocar esse calço aqui que acompanha, está vendo? É um calço desse lado e um outro calço desse lado, além das rodinhas ali que estão na máquina. Aqui tem a travessa que vai atrás da máquina, que são compostas por dois parafusos do lado direito e dois parafusos do lado esquerdo. Isso aqui eu acho que já vai montado, aí você regula a altura da máquina aqui, conforme a vontade do cliente, certo? Aqui vai a joelheira, tá? Regula também conforme a vontade do cliente. Olha ali o pedalzinho onde ele é colocado, tá? Praticamente ali ficam dois dedinhos ali do furo, onde passam os fios, certo? A gaveta também é montada do lado esquerdo, ok? O espaço aqui da mesa, vamos colocar aqui, ó, uns cinco dedos aqui, ok? Olha aqui o espaço mais ou menos, uns cinco dedos, daí uns seis a sete centímetros, ok? Daqui pra cá, ó, pode ver que o nosso técnico, ele colocou até uma marcaçãozinha ali, ó. Continuando aqui, ó, medindo aqui na régua, tá dando... Dez centímetros, tá? E daqui pra cá, deixa eu tirar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Daqui pra cá tá dando... Quinze, vinte... Pode colocar daqui, ó, pra final da bancada, vinte centímetros. Aí não tem mais segredo, ok? Aqui o cárter... Tá, tem um recipiente de óleo aí... Que vocês vão ter que colocar... Até o nível máximo que estiver aqui, ó. Ok? Tá aqui, ó. O nível... É... Menor, né, o nível menor e o nível maior. Tem que tá no nível... Até o nível maior, entre esse menor e o maior. Ok? Se estiver desse jeito, tá ótimo. Esse... Essa pecinha aqui, ela tem que vir aqui, ó. Tá pra puxar a agulha. Pra puxar metal, né? Quando quebra a agulha, é... Ela acaba puxando pra cá. Ok? O cárter é colocado... Aqui, né... É pregado e depois colocada a borracha por cima. Tá lá, ó. Nos quatro cantos, ó. Ok? Aí você coloca o cabeçote em cima. Coloca o cabeçote em cima. Aí liga os fios conforme o encaixe lá no control box. Aqui, ó. Liga os fios. Não tem muito segredo. É só pegar aí... Ligar aqui no encaixe que der certo. Tá? Deu certo aqui e deu certo ali, ó. Não tem também segredo. Ok? É isso... É dessa forma que vocês vão conseguir montar. Uma outra coisa importante também... É aqui, ó. Tá vendo? A joelheira tá aqui. Vocês têm que colocar o pino. Tem um pino aqui. Vamos virar a máquina. Esse pino... Ele tem que ser colocado também. Senão não levanta o calcador. Tá? Aqui, ó. Eu vou acionar a joelheira. Ele vai levantar ali e acionar o levantador de calcador, né? Espero que tenha esclarecido a dúvida do cliente aí. Beleza? Isso aí. É isso aí. Isso aí.